E o Cristiano Ronaldo lá? Tipo assim, com o Cristiano Ronaldo lá, quando tu tá nesse momento, tirando é o fato de você querer dar uma mamada nele. Perdi o fim da minha água. Por que tirando? Calma. Eu tava construindo uma frase e veio mamada no meio e quis jogar. Vamos montar a torta. Porra, não tem como desligar esse negócio não, gente. Eu falo mais pela produção, não é você não, tá, Thaís? A produção tem que vir aqui desligar e depois... Mano, tem uma entradinha USB? Dá pra pôr música, tá ligado? Dá pra colocar um pendrive, mano. Mentira, né? Ó. Vocês têm cabo auxiliar aí? Não dá pra conectar o teclado aqui, não? Vê aí. Não tem cabo não pra fazer essa conexão? Não tem conta do carro. Quer que te ajude, Thaís? Por favor. É só colocar aqui na bordinha? Isso. Vai colocando aqui, ó. Como é que tu quer ir pro caralho? Ah, isso aí tu já falou. Quem você considera seu arco rival? Tenho zero rival, velho. Sem rival? Sem rival. A gente não vai conseguir esse corte dele. Então é prenda, então é prenda. Era só devalar do mal, mano, de alguém. A gente conseguiu um corte bom. Do Matuê, tu não tem nada contra? Mano, eu nunca nem conheci uma. Ah não, eu já trombei o Matuê na época que eu tinha dread. A gente fazia no mesmo lugar. Agora, tipo assim... Um cuzão, né? Um cuzão, né? Jamais, mano. Droga. Você acha que tem alguns tipos de mentiras que são necessárias, Fred? Ou ser sincero é realmente uma virtude? Tipo, sei lá, se alguém te perguntar se você tem algum rival, você fala que não. O que será que ele quis dizer com isso? Vamos ver se dá pra tirar um memezinho disso aqui, ó. Pessoal, pega um cortezinho disso aqui, eu pensando, e às vezes vira figurinha de WhatsApp. Gente! Por exemplo, se eu falar que o corte de cabelo do Tietchan ali tá uma merda, ele vai ficar mal. Então eu sigo mentindo, ou omitindo, melhor, que o cabelo dele, como se o cabelo dele tivesse tranquilo, pra que ele fique tranquilo, porque não tem porquê. É a mentira necessária, né? A mentira necessária. Gente! Vamos mentir mais. É igual quando perguntarem pra Juliette se ela gostou de participar do teu programa. Eu acho que ela gostou, moleque. Você acha que ela gostou? Foi o bagulho mais diferente que ela já fez. Mano, isso é verdade. Isso eu não tenho dúvida. Foi o bagulho mais legal que ela já fez. Mano, juro. Eu tô até agora em choque, mano. Não é a sósia, não, mano. Não, é a Juliette mesmo. Eu deixei passar. Não é possível, mano. Que os caras fizeram isso, velho. Que absurdo, mano. Tem 600 mil programas no país inteiro querendo entrevistar a Juliette. O Defante colocou ela por três segundos pra participar do Rango Bravo com o Fred. E ela foi embora. Palmas. Palmas. Realmente. Como diria eu mesmo, avacalharam. Como que o Bruno Carneiro... Valoriza minha piada, meu irmão. Desculpa. Foi mal. Você começou no stand-up, né? Comecei no stand-up. Papo reto? Você tentou fazer stand-up? Tentei, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Agora um quadro vai começar. Fred, você quem chega lá? Fred é o que quem chega lá. Freud é esse é o quem chega lá.